Em Rio Verde, a aplicação da quarta dose para os idosos com mais de 80 anos também já começou. A gente vai pra lá agora então, bater um papo com o repórter José Eduardo Rodrigues. Como é que vai a vacinação por aí, hein, Zé? Boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde pra você e pra todos. A procura tá dentro da esperada, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação com a quarta dose por aqui começou na sexta-feira e a expectativa é seguir vacinando ao longo da semana os idosos com 80 anos ou mais. Aí eu lembro que na sexta-feira chegaram mais de 3 mil doses de vacina contra a Covid-19 aqui em Rio Verde pra vacinar o público no geral, inclusive também pra aplicação dessa quarta dose pros idosos. Essa quarta dose, ela já está disponível. São quatro pontos de vacinação, separei aqui pra vocês. Sky Centro, Clínica da Família do Bairro Popular, Clínica da Família também do Bairro Laranjeiras e a Clínica da Família do Bairro Valdeci Pires. É importante a gente dizer que essa vacinação, ela começa sempre às 8 horas da manhã e vai até às 4 horas da tarde. Lembrando que só pode receber essa quarta dose os idosos que têm um intervalo de quatro meses da última aplicação, da dose de reforço, da terceira dose pra cá. É preciso esse intervalo de quatro meses. Quem tiver dúvidas sobre os pontos de vacinação aqui em Rio Verde pode entrar em contato através do telefone da Vigilância em Saúde, que é o 64-3620-2094. 64-3620-2094. Então essa quarta dose disponível também, disponível primeira e segunda doses aí pras pessoas que ainda não tomaram. Rio Verde ainda não atingiu 75% das pessoas vacinadas com as duas doses. É importante todo mundo procurar, né, pra ficar todo mundo protegido, imunizado com essa proteção. E por enquanto aqui em Rio Verde seguem algumas medidas restritivas, como o uso obrigatório da máscara em todos os ambientes. Viu, Tiago? Eu volto com você. Aí, José Eduardo Rodrigues, falando sobre a vacinação dos idosos acima dos 80 anos lá em Rio Verde. Ô, Zé, quero dizer que gostei muito da cor da sua camisa. A gente veio trabalhar de uniforme hoje aqui na TV Ayanguera. Valeu, abraço pra vocês.